Nesse vídeo você vai conhecer a nova versão da planilha de controle de atendimentos para clínicas multidisciplinares. Então não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, Pense Excel, ative o sininho para notificações de novos vídeos e não deixe de compartilhar com seus amigos. Então, iniciando aqui a apresentação da planilha, aqui na aba 1, configurações, é o local onde você tem aqui os status já previamente definidos dos atendimentos, que o atendimento pode estar agendado, confirmado, esperando, cancelado, não compareceu, reagendado, em atendimento, finalizado e bloqueado. E aqui também temos os horários dos atendimentos. Então aqui temos primeiro o horário do primeiro atendimento, onde é iniciado o trabalho aqui do dia, no caso aqui 8 horas, nesse exemplo aqui. A duração de cada atendimento, no caso aqui 50 minutos, mas poderiam ser 30 minutos ou 1 hora, dependendo da realidade de sua clínica. O horário do retorno do almoço e o horário do fechamento da clínica, ok? Que no exemplo aqui está 23 horas, porém pode ser 18 horas ou 19 horas, ok? Temos aqui no item 2 todos os cadastros a serem realizados, para depois serem utilizados na aba 3, base de agendamentos, beleza? Então aqui no 2.1 nós temos os cadastros das terapias, então você pode incluir aqui as terapias existentes na sua clínica, como fisioterapia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fonogeologia, entre outros. Profissionais, então temos aqui os nomes dos profissionais, onde você pode incluir até 30 profissionais, e aqui selecionar a terapia, referente a cada um deles. Pacientes, então aqui você vai informar somente o nome e o sobrenome de cada paciente, ok? Você pode colocar quantos forem aqui, sem limite. Salas, então temos aqui o exemplo de 10 salas, vocês podem colocar a quantidade que for de salas que existirem na clínica de vocês, ok? Aqui eu botei um exemplo de sala 01, 02, 03, com um número na sequência, mas se você tiver uma descrição não tem problema nenhum, né? Então por exemplo, sala conviver, sala amanhecer, sala florescer, né? Pode colocar a descrição, o nome aí da sala que vocês utilizam na clínica de vocês, ok? E aqui os convênios, então temos aqui por exemplo, Unimed, Bradesco, Medicênio, Aracim, Amil, que são só exemplos, tá? Vocês podem colocar os convênios que vocês quiserem, ok? Que vocês aceitem aí na clínica de vocês. Aqui na base de agendamentos, vocês vão primeiro selecionar o nome do paciente, depois o nome do profissional, aí aqui automaticamente já vai puxar a descrição da terapia do lado, ok? Da especialidade daquele profissional. A sala, onde esse paciente será atendido por esse profissional. A data do atendimento, você vai digitar aqui a data. O horário do atendimento, você vai selecionar na lista aqui, de acordo com o que você colocou aqui em configurações. Aqui você vai ter duas colunas, uma contendo o alerta de profissionais. O que significa isso? Ele está dizendo que esse profissional já está agendado para uma outra consulta, para um outro atendimento, nesse mesmo dia e horário. E aqui, o alerta de salas. Então, está sendo informado aqui uma mensagem de alerta, que diz que essa sala já está reservada para um outro atendimento, no mesmo dia e horário, ok? Nesse mesmo dia e horário. Aqui você vai selecionar o status do atendimento, então se ele foi finalizado, se ele está confirmado, se o paciente está esperando, etc. O valor do atendimento, então é um campo aberto aqui, que você pode digitar o valor que quiser, referente a cada atendimento. O percentual de repasse daquele valor de atendimento, daquele atendimento. Então, por exemplo, digamos que 30% vá para o profissional, para o especialista. Ah não, é somente 15%. Ele já calcula que é automaticamente. Ah não, é somente 5%. Ele já calcula que é automaticamente, ok? Aqui do lado, vocês vão selecionar o tipo de pagamento, se é por convênio ou se é no particular. E aqui do lado, se for convênio, você vai selecionar qual que é o convênio. Unimed, Bradesco, Medicênio, entre outros, ok? Aqui na próxima aba, nós temos a agenda. Então, de acordo com o que você selecionar aqui, ele já vai trazer a realidade aqui da agenda, ok? Daqueles dias. E por fim, o dashboard. O que tem nesse dashboard? Nós temos aqui o número de pacientes, número de atendimentos finalizados, número de profissionais, número de terapias, né? Realizadas, oferecidas, melhor dizendo, nessa clínica. O valor total dos atendimentos realizados, até o momento. E o valor total repassado para os profissionais. Aqui nós temos alguns gráficos, né? Demonstrando indicadores de atendimentos. Então, número de atendimentos por mês e status. Funil de atendimentos, então a quantidade aqui do lado esquerdo e o percentual do lado direito. Número de atendimentos por tipo de pagamento, né? Tipo do pagamento. Número de atendimentos por sala, do maior para o menor, ok? Número de atendimentos por paciente e status. Por profissional e status. E por terapia e status, ok? Então, cada cor aqui é um status diferente, né? De acordo com a legenda de cores que está aqui embaixo. Aqui nós temos o valor total por convênio. Então, o Unimed é o que está trazendo mais atendimentos, né? Mais dinheiro para a clínica, depois Medicênio, depois Assim, Amil e Bradesco, ok? Aqui é só um exemplo, tá bom, pessoal? E aqui nós temos alguns filtros, né? Por exemplo, lá eu quero visualizar somente 2024. É só clicar aqui, selecionar, que ele vai filtrar todos os gráficos para 2024. Aí eu quero visualizar somente tudo que foi referente ao convênio Bradesco. Então, ele vai mostrar aqui todos os atendimentos, né? E os valores também realizados, né? Fatorados aqui, através do convênio do Bradesco, ok? Ah, eu quero visualizar somente o que foi feito na sala 4, por exemplo. Ele vai mostrar todos os atendimentos realizados na sala 4, ok? Até o momento, né? Ah, eu quero visualizar por status, por nome do profissional. Amanda, por exemplo. Amanda fez esses atendimentos aqui, né? Por convênio, por sala, o valor total que a Amanda fez até o momento, né? E assim por diante. Então, podemos aqui utilizar esses filtros para visualizar melhor, para nos aprofundarmos melhor as análises disponíveis aqui em nosso dashboard, ok? Gostou da planilha? Então, curta e compartilhe com os seus amigos. E não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, Pense Excel, e também de ativar o sininho para novas notificações aí de novos vídeos que nós estamos sempre lançando as novas planilhas e dicas de Excel e de Power BI, ok? Grande abraço!